Oh, Dona Judite, obrigado pelo carinho da senhora. Dona Judite mandou aqui do Rio de Janeiro, tão carinhosa, sabe, uma mensagem para mim que adoro os vídeos e que me segue todos os dias, que divulga com as amigas. Obrigado, Dona Judite, isso é muito importante para mim, esse carinho, e eu quero pedir para você também, que está assistindo aí, fazer igual a Dona Judite, vai ali do lado direito, tá? Aperta aquela cetrozinha no meu canal no YouTube e você se inscreve e vai começar a receber todas as minhas mensagens. E a Dona Judite está perguntando aqui o que pode fazer da melancia, além que eu já ensinei a fazer doce, cocadas, suco afrodisíaco, da casca da melancia e da melancia, o que pode fazer sem ser o suco ou usar a melancia in natura dessa forma. Olha, a melancia dá para fazer uma gelatina maravilhosa, que não vai água. Eu vou ensinar aí, para Dona Judite e para vocês também. Eu vou colocar aqui, ó, no litificador, deixa eu pegar aqui para não... Gente, minha mão está limpa, tá? Porque senão, se eu jogar isso aqui, isso aqui vai... Ó, eu vou precisar, para cada pacote de gelatina diet, eu estou pegando a gelatina sabor morango, mas se você também quiser, você pode pegar a gelatina sem sabor. Então, eu vou pegar, para cada pacote, eu vou precisar de bater aqui e vou ter que ter uma medida, porque senão não dá certo. Eu vou precisar de 250 ml desse suco puro, sem água e melancia. Olha, aqui deu exatamente 500 ml. Entendeu? Então, o que eu vou fazer? Para essa quantidade, eu vou usar dois pacotinhos de gelatina diet sem sabor. Eu já estou aqui com a minha gelatina. Então, eu vou vir aqui, ó, com a água morna, né? Então, eu vou usar, para dissolver a minha gelatina, em cada pacotinho, vai cinco colheres de água. Aí, eu vou dissolver os dois pacotinhos da gelatina. Tá? Estou usando de morango, mas foi o que eu te falei. Se quiser, você pode usar de amora, frutas vermelhas, tá? Toda, qualquer fruta vermelha vai combinar aqui. Então, eu vou misturar aqui, ó, a minha gelatina. Vou mexer bem aqui, ó, para encorpar, né? E vou levar na geladeira, que geralmente isso aqui, numa hora, mais ou menos, já está encorpado, tá? Já vira a gelatina. Pois é, é uma sobremesa super saudável, delicioso. Só você, não precisa colocar açúcar nem nada, porque a melancia já é muito doce. A gelatina tem que ser gelatina diet. Se você quiser usar a gelatina normal, a critério de cada um, tá? Mas, como a gente está aqui falando de alimentação e de coisas saudáveis, é melhor escolher a gelatina diet. Então, vai para a geladeira. Tchau, 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 tchau Obrigado.